Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta bem sincera e eu gostaria que, se possível, alguém me respondesse. Como que isso aqui rodava em um PlayStation 3? Sério. Essa era a pergunta que eu mais me fazia ao jogar, recentemente, Uncharted 3... Nossa! Trace! Uncharted 3... Drake's Deception. Pois é, mano. Por incrível que pareça, se você tá chegando nesse vídeo agora, você não tá ligado. Mas sim, eu joguei recentemente a trilogia. Terminamos ontem. Hoje eu tô jogando o quarto. Não é pela primeira vez. O quarto eu já tinha jogado. O Lost Legacy já. Mas a trilogia eu ainda não tinha jogado, manja. E pela primeira vez resolvi jogar e eu me apaixonei. Já virei fã de carteirinha. Tô atrás de livro, tô atrás de boneco, tô atrás... Cara, edição de colecionador, eu tô apaixonado pelo que eu pude vivenciar. Infelizmente, não foi na época em que a maioria de vocês curtiram o game lá no PlayStation 3, mas nunca é tarde, né? E agora, com a versão Drake's Collection, eu pude jogar os três primeiros jogos e nesse vídeo eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência com o terceiro game e no geral também, né? Mas, ó, é real. Eu vi tanta coisa absurda nesse jogo. Tanta coisa que me deixou... Tá ligado? Que a pergunta que eu mais me fazia e inclusive perguntava, né? Pra galera no chat era exatamente essa. Esse jogo é tão à frente do seu tempo. Desde aquela época, Naughty Dog já fazia obra de arte, tá ligado? E eu não entendo como que rodava no PlayStation 3, cara. Isso só prova, né? Claro. Que o PlayStation 3 foi sim, de fato, um console brutal pra sua época. Porque pra rodar esse game com os gráficos, com as coisas que eu vi, depois The Last of Us, né? Meu Deus do céu. Mas vamos bater esse papo aí. Eu quero comentar com vocês o que eu achei do jogo. Deixa o seu like pra ajudar o nosso conteúdo. Se você puder, por gentileza, clica no botão Hypar também, tá? Pra você é algo tão simples, né? Um ato tão bobo, talvez. Mas acredite, pra mim é muito importante e ajuda disparado, né? Nas coisas que eu faço aqui no canal. Tudo que eu faço aqui, na verdade. Então, dá essa força pra gente. Clica lá e bora. Meus amigos, que espetáculo de jogo a Naughty Dog entregou aí pra todos nós, né? Lá em 2011, né? 2011, é isso mesmo. O primeiro game, 2007. O segundo, 2009. E o terceiro, em 2011. Sendo aí o que, na minha opinião, foi o auge da saga pra aquela época até sair o quarto game. Já pra Playstation 4. E aí, o quarto game é outro assunto, né? Mas falando da trilogia em si, o terceiro game pra mim foi algo absurdo. Gostei muito do primeiro jogo. Nós fizemos um vídeo pra cada jogo que eu zerava, né? Gostei muito do primeiro game. E ele, pra mim, foi a própria frase que o próprio game fala, né? Em um deles. Que é possível ver no jogo, né? Sinais de grandes começos, né? Cara, e realmente, com o jogo de 2007, o primeiro game, você já percebe que ele é muito à frente dos outros jogos que haviam naquela mesma época. Como eu falei pra vocês, jogando ele, eu pude já sentir elementos do quarto game, que até então era o que eu tinha jogado, né? E isso só mostra, repito, o quanto a empresa se manteve fiel a tudo que eles fizeram desde o começo da saga, né? Depois jogamos o 2. O 2 teve, assim, um salto... Eu acho que foi o maior salto, né? Da trilogia. Do 1 pro 2 teve um salto, assim, brutal. E o terceiro, ele, assim, melhorou o que já era bom, né? Galera, eu quero começar a falar pra vocês, no caso dos gráficos do game, né? Graficamente falando, como vocês já estão assistindo, esse jogo é muito bonito. Ele pegou aquilo que já tinha, né, de bom no segundo game e aprimorou com melhor iluminação, melhor expressão facial dos personagens quando eles falam... Cara, tem uma cena que... Aquela cena do cavalo, né? Que a gente conhece o maluco que... Como é? Eu esqueci o nome dele, cara. Ó, esse cara aqui, meu... As expressões faciais, não só dele, né? Mas a dele, assim, se destacou pra mim, mas as expressões faciais de todos os personagens, no geral, enquanto eles conversam, trocam ideia, isso subiu o nível do que nós já tínhamos no 2, né? O gunplay ficou ainda melhor, o combate, mano a mano ali, a porrada, na minha opinião, aqui, não só o combate, mas também o parkour, né? A escalada foi no terceiro que eles acertaram a fórmula. No primeiro, era bem ruim. No segundo, opa, o negócio já deu uma melhorada significativa, manja? Mas aqui no terceiro, eu sinto que eles encontraram o que eles estavam procurando. O ápice de tudo, óbvio... Olha a expressão facial desse cara, mano. O ápice de tudo, na minha opinião, é o 4, óbvio. Mas ele eu não quero colocar no mesmo patamar, porque ele é bem distante, né? Mas na trilogia, foi aqui no terceiro game, que, na minha opinião, que eu senti que eles encontraram o equilíbrio perfeito pro combate. Esquivas, adicionaram ali o botão pra você poder tirar o cara de perto de você. Isso não tinha. O combate até o 2 era bem gessado, ficou bem fluido. E, como eu falei, toda a parte de parkour, né? Ela ficou bem melhor, bem mais responsiva, bem mais rápido. O boneco não precisava ficar dando aqueles impulsos demorados, não. Você já pulava no negócio e já se jogava pro outro lugar que você precisava ir. Então, assim, isso foi muito legal. Voltando agora, sim, a alguns momentos que eu achei... Graficamente falando, né? Alguns momentos que eu achei bem absurdos no jogo. Absurdo no bom sentido, né? Foram dois. O primeiro deles é nesse momento que vocês estão vendo que é na hora que o barco, né? Aquele navio onde a gente tá, ele deita no meio do mar e nós temos que sair fugido, correndo, num momento em que a água, né? Tá entrando, tá inundando todo o navio. Galera, que desesperador foi isso. Eu juro pra vocês que o sentimento que eu tive é realmente algo pesado. Parecia que era eu que tava ali, num negócio inundando e eu tinha que sair correndo, eu tinha que vazar, porque o negócio tava muito louco e entrando pra tudo quanto é lado. Cara, foi desesperador, mas ao mesmo tempo, um dos momentos mais incríveis do game. Olha isso aqui, velho. Isso aqui rodava no PS3, velho. Que jeito? Mas aí todo mundo durante a live ficava falando pra mim, Espera, Calil. Espera, cara. Porque eu ficava batendo palmas e falava, Nossa, é muito foda. Espera, guarda suas palmas, porque vai chegar parte do avião, parte do avião. Todo mundo falando, parte do avião, parte do avião. Meu irmão, na hora que nós chegamos na parte do avião, aí o negócio ficou doido. Aí o negócio ficou doido de verdade. Galera, essa cena de ação do avião, pra mim é uma das cenas... Bom, da franquia toda. Agora que eu já joguei a franquia toda, eu posso dizer com propriedade que agora eu entendo do que eu tô falando. Pelo menos um pouco, né? Essa cena aqui, pra mim, foi a mais incrível da franquia inteira. E ouso dizer que uma das melhores cenas dos videogames ever. Tanto que depois eles até copiaram isso aqui no filme, né? No filme a gente tem uma cena assim parecida e tal. E eu fiquei de cara com isso aqui. E toda hora na minha cabeça. Como que eles fizeram isso pra Playstation 3? É, o bichinho era parrudo. Devia tá berrando, rodando essa cena aqui. Mas, é, rodou. Durante essa nossa última passada, né? Eu digo última rodando o game ali no enredo e tal, né? Mas a gente ainda vai voltar pra eles pra platinar, né? Eu quero platinar os três e vai... Aí, cara, as lives de Uncharted vai demorar pra acabar. Mas, enfim, durante as nossas lives, vocês me perguntaram muito, né? Agora, o que eu acho da franquia num todo? E qual dos games, na minha opinião, é o mais absurdo de todos? Galera, a franquia num todo é algo espetacular. E se você, assim como eu, não jogou ainda, seja a trilogia... Mano, essa cena, velho. Olha isso, cara. Seja a trilogia ou mesmo, né, um... Os games mais novos. Cara, se você não jogou, joga. Você vai se apaixonar. Não tenho o que falar sobre a franquia de maneira negativa. Agora, dos games, eu acho que muita gente, talvez, não vá concordar comigo. Porque o que eu mais ouvi vocês falar durante todas as lives era O 2 é o melhor, o 2 é o melhor, o 2 é o melhor, o 2 é o melhor. E, realmente, o 2, ele é muito bom. Mas o terceiro me pegou. Esse terceiro me pegou. E os motivos são simples, galera. Primeiro que ele é a conclusão do que a Naury Dog estava fazendo até aquele momento, né? Então, tecnologicamente falando, tecnicamente falando, mecanicamente falando, ele é o melhor dos três, obviamente. Mas o que mais me destacou, o que mais destacou aqui pra mim, não foi nem isso, né? Embora seja um fator muito determinante. Mas foi mais a questão de que ele é um jogo equilibrado, tá? Nós vemos que o primeiro game, ele é ali, aquele jogo tímido, que não sabe ainda pra onde tá indo. É a primeira vez ali, pá. Já o segundo game é ação, 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 ação. E é muito louco, não tô reclamando. Ação é muito da hora, né? Só que, jogando o terceiro, eu percebi que ele faz mais a minha cara pelo seguinte, mano. Um jogo no estilo caçada ao tesouro, né? Um jogo Uncharted, um jogo Tomb Raider, né? Eu, Kalil, o que eu busco nesses jogos? São três coisas. Ação, enredo bom e puzzles. Mas, Kalil, você já disse várias vezes que eu odeio... É! Eu odeio puzzles. Mas se eu for jogar num Tomb Raider e não tiver puzzle nele, cara, ele tá capado. Faz parte do core do negócio, entendeu? Então, aqui no... Já ia falar Tomb Raider 3. Aqui, nesse jogo, né? Na parte 3, nós temos o equilíbrio. Nós temos ação pra caramba e cenas incríveis. Nós temos uma história muito boa. Eu acho que ela só pecou no combate final, porque o combate final do 2, eu acho que ganha mais. O vilão do 2, eu acho que é muito melhor, né? Mas, ok, a história aqui me convenceu, me pegou. O lance de Ubar, né? A Atlântida do Deserto, no qual eu nem sabia que existia esse bagulho, tá ligado? E agora eu tô indo atrás, lendo artigos. Cara, é incrível o quanto Uncharted me fez voltar a pesquisar coisas que eu gostava antigamente e por conta do trabalho, né? E as preocupações do dia a dia. Eu deixei isso pra trás, né? Agora não, cara. Eu... Mano, olha isso aqui, cara. Isso aqui é in-game, né, galera? Olha isso. Uma das coisas... Os detalhes desse jogo são tão absurdos que você vai... Olha o TDAH batendo, né? Eu começo um assunto, eu vou pra outro. Mas é isso, cara. Eu vou vendo as coisas, eu vou ficando doido, né? Você vai fazendo as pegadas... As pegadas, quando ele tira o pé, a areia em volta vai caindo dentro do buraco. Cara, é absurdo. Esse jogo é absurdo. Se você não jogou, joga. Se você já jogou, joga de novo pra você lembrar. Bom, enfim. Aqui nós tivemos o equilíbrio perfeito do negócio. Porque ele tem ação pra caramba, como eu tava falando. Ele tem, né, um enredo muito bom e ele tem puzzles a mais do que os que existem, né? No primeiro e no segundo jogo. Que eram... Embora o segundo jogo teve até uns dois, três puzzles ali, bonitos, grandes, né? Mas eram simples de se resolver. Aqui eu quebrei a cabeça. Aqui, durante a live, me quebrou a cabeça os puzzles. E eu acho que é isso que traz a satisfação, né, de você jogar um game de caça ao tesouro. E, de certa forma, isso te põe a receber, junto do personagem, o sentimento de satisfação quando você vence um puzzle e entra, encontra, acha o caminho que você tava buscando, tava precisando. Galera, quando nós entramos em o bar, né, a Atlântida do Deserto, pelo amor de Deus, que negócio bonito a nível de Shambhala do jogo anterior, né? Mas aqui, por conta dos gráficos, né, é ainda mais legal, né? A iluminação é melhor, os gráficos são um pouco melhor também. Então, assim, eu fiquei apaixonado pelo jogo num todo, mas eu digo pra todos que estavam me perguntando que ele acabou se tornando, da trilogia, o meu favorito por esses três principais pilares que, pra mim, um jogo de caçado ao tesouro precisa ter. O 2, ele pecou no lance de puzzles, né, teve ali, mas como eu falei, era muito simples, e só ficou em ação, ação, ação. Aqui encontraram o equilíbrio certo, saca? Então eu gostei muito do que eu vi aqui, e por isso, ele é o meu favorito. A trilha sonora desse jogo é espetacular, né? Eles usam muito daquele lance que já haviam evoluído no segundo game, né? Lembra que eu comentei que no primeiro game era algo bem simples, musiquinhas curtas, em looping, eterno e tal? Ah, no 2, eles já colocaram instrumentais, mas aqui é onde o negócio ficou cabreiro, tá ligado? Bonito, bacana. Porque eles usaram toda aquela questão de orquestra mesmo, né? Como dessa vez, obviamente, por conta do cenário, da história, usaram muitos instrumentos, instrumentos, né, árabes, né, ou instrumentos que remetem músicas do Oriente Médio, e adicionaram vocais. Você ouve o tempo todo os... Né, aqueles... não sei fazer... Aqueles cantos, né, femininos, árabes, né? Pô, é incrível! E isso dá um tchan único, uma atmosfera única pro jogo, saca? Definitivamente, pessoal, eu estou apaixonado pela franquia Uncharted, e eu não posso terminar sem agradecê-los, porque muito, né, do que nós fizemos aqui, estamos fazendo, jogando a saga inteira e tal, foi de sugestões, né, que vocês deram. Embora o game já estivesse no meu backlog, talvez eu não jogasse agora, esperasse mais um pouco, mas vocês falaram, traga, traga, e... Cara, eu me encantei, já estou esperando, que nem eu falei no início, estou esperando um livro chegar já, pra eu ler, né? Então, assim, eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz, né, em poder ter jogado essa trilogia, finalmente! E agora, ontem mesmo, nós terminamos a trilogia e já emendamos no quarto, né, pra poder manter no hype ali e tal, E, cara, como é diferente jogar o quarto game agora, entendendo todas as referências e tudo o que acontece no game, que arremete ao passado do Nathan, né? Agora eu estou jogando o quarto da maneira certa, e hoje, como sempre, teremos live às 20 horas do quarto game, e você é meu convidado. Muito obrigado por ter acompanhado comigo, esse é o vídeo de conclusão da trilogia, então, ficou assim, terceiro game, pra mim, foi o melhor, o segundo é o segundo lugar, e o primeiro game é o que vai ficar em terceiro lugar, tá? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido toda essa nossa saga da trilogia, mas ainda não acabou, falta o quarto, falta o Lost Legacy, rejogar, né, os dois, e depois nós voltaremos pra trilogia, pra platinar, beleza? Conto com vocês, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!